Fala ai galera beleza aqui é o Felipe com o Episódio número 4 de Felipe sobrevivendo e é o seguinte Último Episódio vocês passaram de 10 Likes galera então eu quero dar um desafio para vocês Se esse vídeo pegar um feedback bom deixa eu ver porque eu vou gravar no dia 21 à noite galera Esse vídeo vai estar saindo no dia 22 de Janeiro no horário que eu puder postar mas aí será o seguinte Se esse vídeo atingir o que você vê é um 20 com os case galera no dia 23 de Janeiro que é um depois da manhã para mim é que ficou gravando eu posso com esse episódio que essa série no mesmo dia então Bora lá então bora lá os 20 Likes galera bom o que vocês estão se percando o que eu irei fazer nesse vídeo irei fazer uma plancação galera eu quero só com pegar o que nós vamos precisar para bater Já matei aqui um porco Bom a plancação eu quero fazer por aqui só que vamos corrigir primeiro tá É só com a quente olha aqui lá o bode Só para salvar a vida Mas bom vamos comer Bom bodei aqui a carne de porco clara a sarre e o bico aqui esse café E assim faz só pedra tá Então eu não me ai eu lembro não esqueci E tá aqui o que vamos usar E tá aqui o que vamos usar E tem pacaca aqui também Hum 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 Bom vocês que eu se percam como será a plancação Ela é ela irá ser simples cara não será tipo meio que farm E tá aqui também E tá aqui o que eu ia esquecer Eu vou começar é tirar Só que eu ia esquecer de uma coisa Vou ter que fazer uns baldes também E vamos ter que ficar coletando água Cadê aí Vai ter uma coisa aí É isso Bora lá Uh 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 Vamos lá, vamos lá. E bom, eu fiquei que pegar o chapa. Então assim, já vai ser a plancação de cenoura e pacacar ali, tá? Quase que eu caio. Mas bom, vou pegar aqui o que for precisar também. E aí? Isso aí assim, assim vai começando por patata. E aqui, cenoura. O que só vai me faltar agora é pôr em mil pra fazer elas crescerem. Enquanto não crescem, eu vou fazer cerca. Aqui eu vou pegar a mateira pra fazer. Eu tampei um pouquinho aqui com a racina também, tá? A galera é essa. Bom. Vou passar aqui rapidinho. Tchau. 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 Eu vou buscar mais Então aqui tá galera A plancação Vai ter uma caíca pra crescer galera Se com boico Se você está quer que seja Pode fazer de cana de açúcar Também tá Comentem aí nos comentários Se vocês querem de cana de açúcar Também tá Se vocês disserem que sim Eu faço tá Vou aproveitar Até essa terra aqui E vou pôr Porque essa eu posso planar Essa parte aqui Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lembrando, feche likes, depois de saída no dia 23 que eu vou ficar postando com esse vídeo no dia 22, se pegar, feche likes, eu posto com o dia 23, dois episódios de feliz, pessoal, eu prefiro ver e não conseguir buscar no mesmo dia. Tchau.